Música Olá povo, estou aqui para ensinar para vocês como instalar o nosso sistema de para-raio Ele é um sistema muito simples e ele vem para inibir que o raio atinja o equipamento com a sua descarga e venha danificá-lo Ele não é 100% garantido que vai evitar, assim como nenhum sistema de para-raio é 100% eficaz A gente sabe que hoje o raio tem milhões de volts e puxa uma língua de fogo, como a gente fala, o arco Aí questão de 1, 2 metros, 3 metros pode chegar esse arco de fogo, de energia Então não vai ser um para-raio de 15 centímetros que vai segurar toda essa energia Mas ele sim facilita a inibição desse raio, talvez ele caia na propriedade vizinha ou um pouco mais longe Essa descarga vem, na hora que pega na cerca ele acaba dissipando Ele funciona, ele direciona essa energia para o solo antes de chegar no equipamento Beleza? Vamos lá, agora vou explicar aqui como ele funciona Você pode ver lá que a energia vem Aqui a gente tem a chave disjuntora, a energia vem do equipamento de cerca Passa pela chave disjuntora, entra nele, aqui sai o negativo que está aterrado E aqui vai ser ligado na cerca, esse fio é o que vai ser ligado na cerca Que é onde eu vou estar ligando agora Você pega ele e faz uma emenda bem simples Aqui a gente já tinha esse fio ligado no terminal, no interruptor de porteira E aqui ele está ligado na linha que vai para a cerca elétrica Evitar que encoste no chão Esse daqui é sempre bom deixar abrigo do sol e da umidade Para ele não ter oxidação e comprometimento na funcionalidade dele Entendeu? Esse aqui é um exemplo só para a gente mostrar como funciona Então, o negativo vai nascer de aterramento Ele vai estar escrito aqui em cima dele, aliás atrás Fio preto no aterramento Fio vermelho no eletrificador E o fio vermelho que tem desse outro lado aqui tem um indicador escrito cerca Vocês podem estar vendo na imagem aí É muito simples de instalar Qualquer dúvida, deixe um comentário no nosso vídeo aí E vamos lá!